Seja um palio de luz deslumbrado Sobre a larga amplidão destes sérios Este canto rebelde o passado Veio remir dos mais torpes da véu Seja um hino de glória que fale De esperanças de um novo por mim Com prisões de triunfo sem vale Quem por ele no tanto surgir Liberdade, liberdade Abre as asas sobre nós Nós matamos na tempestade Da teus alvos, tua voz Nós nem cremos que estravos Outrora tenha havido em tão nobre país Hoje o rubro não beijo por hora As germãos não tiramos assim Somos todos iguais ao futuro Saberemos unidos levar Nosso agosto estandarte Que por orar Brilhante da pátria a voltar Liberdade, liberdade Abre as asas sobre nós Nas lacras da tempestade Da teus alvos, tua voz Seu mistério que de peitos valentes Haja sangue no nosso pendão Santo e vivo do herói tiradentes Haja sangue no nosso padrão Mensageiros de paz Mensageiros de paz, mas queremos Ver de amor, nossa força e poder Mas na guerra nos trazem Sobre nós Mas na guerra nos trazem Sobre nós Desde vermos lutar e vencer Liberdade, liberdade Abre as asas sobre nós Nas lacras da tempestade Da teus alvos, tua voz Em pião é preciso que o prazo Seja um grito soberbo de fé O Brasil já surgiu libertado Sobre as púrpuras, rejas de pé Eia, pois, brasileiros Amante Eia, pois, brasileiros Amante Ver de ouro escolhamos voçais Seja o nosso país triunfante Livre e terra de livres irmãos Liberdade, liberdade Abre as asas sobre nós Nos lacras da tempestade Da teus alvos, tua voz Abre as asas sobre nós Teus alvos, tua voz